Peraí, baba! Você tá fazendo o que com essa roupa de faxineiro? Parece. Eu tenho uma reunião muito importante daqui a pouco. Eu pedi pra dona Belgite pra ela passar meu terno, foi isso? Mas que coisa boa você aqui, Fefe. Tô achando essa história muito esquisita, viu, baba? Esquisita? Por quê? Realmente, Fefe, eu acho absolutamente comum o presidente da tecelagem ficar passeando pela fábrica vestido de faxineiro. Não é verdade, seu aparício? Escuta aqui, rapaz. Tô falando com a minha filha, entendeu? Baba! Não grite assim com o leãozinho! É muito bom que você se acostume a tratá-lo muito bem, porque ele vai ser o nosso vice-presidente. É, por enquanto. O quê? É, parece que a sua amiga não vem, não é, dona Penélope? Como que não vem? Quem falou que ela não vem? Se ela marcou comigo é porque ela vem. Ô mãe, por que você não diz a verdade de uma vez? Fica feio pra você, mãe. Eu sei que não tá amiga nenhuma, que não tem encontro nenhum. Por quê? Por quê? Fala a verdade, mãe. Como que não tem, menino? Como que não tem? Então o que você acha que eu tô fazendo aqui, sentada na sua frente, feito uma idiota, esperando o quê? Pra quê? Tá disfarçando pra que eu não perceba que... que você veio aqui pra se encontrar com o Tadeu. Ora, Beto, tenha santa paciência. Beto, mas não você cismou, não? Você cismou com esse seu amigo e comigo, não? Eu cismei. Cismei porque eu conheço o Tadeu e acho coincidência demais a senhora... vocês se encontrarem aqui. Justamente aqui. E também não sabia que a senhora tinha amigas e trazia aqui. Justamente aqui! Nem eu, nem eu. Nem eu, nem me passava pela cabeça que você trazia esse tipo de amiga que você trouxe pra um restaurante como esse aqui. Como esse tipo de amiga, dona Penélope? O que a senhora tá querendo dizer? Sabe o que eu tô querendo dizer? Que você tá completamente maluco de trazer pro lugar desse uma menina como essa, que não tem um pingo de educação, que eu tô... Eu tô chacoalhando até agora, de tanto que ela sacudiu a minha mão, ó... Quase que fraturou esse dedo aqui do meu, olha como tá roxo! Vai, dona Penélope, você é preconceito da sua parte! Que preconceito o quê, Beto? Que preconceito? O Beto muito me admira, viu? Muito me admira você, Beto Macelar, viu? Um menino que cursou os melhores colégios do Belzonte, viu? Um menino que se transformou num rapaz, num homem importante, viu? Que concluiu uma faculdade brilhantemente, que viajou pela Europa toda, quase que pelo mundo todo, de repente fica saindo com uma menina que só fala só... Nós vai, nós vorta! Ah, Beto, francamente, isso não é preconceito não, viu? Não é preconceito meu, é maluquice sua! Olha, mãe, mais respeito, tá? Eu quero dizer pra senhora que eu acho essa tancinha um mundo grande, eu acho essa tancinha uma graça, tá? Uma gracinha! Não, não, gracinha, essa pirulona, ela pode ser graçona, mas ela é grossona também! Ai, ai, que Beto, já me envolviu, Beto? Você me fica aí, viu? Me fica com a sua mãe, que o seu amigo me leva eu, Beto! O que é agora, dona Penél? Vai implicar com a minha vida agora, é isso? É só você que pode implicar com a minha, eu não posso implicar com a sua. Ah, é só o que me faltava agora. Não, não, eu já sei qual é o seu real objetivo. Você que me deixa nervoso, quer me fazer embora, tá? Só pra me descobrir que você não tem amiga nenhuma. Pai, que você vem aqui pra se encontrar com o Tadeu! Você para de fazer escândalo aqui dentro, tá bom? Imagina, imagina se eu preciso de um estratagema desse. Ai, meu Deus, eu tô esperando a Leonora e você fica aí, sentadinho, quietinho, porque ela vai chegar, porque ela combinou comigo que vem e ela vem, viu? Me senta aí, viu, Benyê? Me senta, que ela já vem, viu, Benyê? Mas, senhora, você não me enche, você não me enche, tá legal? Obrigadona, viu, sabe, eu tenho que ter me trazido assim? Não precisava, viu? Desculpe os incômodos, mas eu vinha de ônibus. Que isso, imagina! Não, eu gosto de andar de ônibus, eu tô acostumada, eu. Eu fico lá sentada no ônibus, olhando pras pessoas. Me divirto, eu, é. Ô, Tadeu, eu me tô preocupada em alguma coisa, viu? Por que que o Beto me ficou brigando com a mãe dele daquele jeito? Ah, é que eles têm umas desavençazinhas, coisa de família. Olha, desculpa pra eu falar, viu? Mas eu acho que o Beto me tá com o cisma de você. Cisma de mim? É, é, quer dizer, eu não me tenho muito jeito pra essas coisas, né? As coisas que eu sei, eu me aprendi nas novelas, né? Mas é que eu acho que o Beto me tá pensando que você tá me dando em cima da mãe dele. Da mãe dele? Fica quieto, não me fala, Arthur, pelo amor de Deus. Não me vai contar isso do Beto que eu te disse, hein? Fica quieto, não me vai contar isso do Beto.